Oi gente, eu sou Ana Paula Lima, palestrante e coach e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o meu inglês percorrendo o mundo. Esse é um projeto da professora de inglês Glace e esse projeto com certeza é muito inovador e irá trazer muita coisa boa para o nosso mercado. Aprender inglês com certeza é algo muito importante, é algo que vai te fazer se sentir diferente. Você pode achar que você não é capaz, que não é possível para você, mas tenha certeza que tudo aquilo que você desejar, você é capaz de realizar. Depende, é claro, da sua vontade. E você precisa fazer uma escolha. Então que você faça sempre as melhores escolhas na sua vida. Olá pessoal, meu nome é Glace Rezende, eu sou professora de inglês e coordenadora do IDEA, que significa inglês diferenciado para escolas e alunos, ou como muitos me conhecem fora do país, inglês e inglês do My Teaching World. Eu estou aqui para propor um desafio para você, aprender inglês. Se você já sabe, melhorar. E se você ensina, a palavra é inovar. Mas de onde surgiu essa ideia? Bem, há muitos anos atrás eu tive um aluno de 73 anos que veio a aprender inglês comigo em uma turma de adolescentes. Imagine você a dificuldade dele. Na atividade de ouvir, por exemplo, uma vez que eu passasse, todos compreendiam, mas ele não. Então ele começou a se sentir assim, como se estivesse atrasando a turma, embora todos o amassem. Então ele chegou para mim um dia e falou assim, Glace, não dá para mim, estou atrasando a turma, me sinto lá atrás, em compreensão, sou muito devagar. E eu me lembro como hoje que eu falei para ele, eu te proíbo de desistir. Então eu o encorajei, ajudei muito em relação à autoestima. A gente sabe que a autoestima é tipo assim, é o combustível do carro para encurtar a conversa. Quatro anos depois ele se forma e como ele tinha condições, eu para colocar mais gasolina no carro, falei, olha, você não vai parar por aqui, você vai para a Europa fazer intercâmbio. Ah, não vou, meu Deus, minha idade, olha, vou fazer 80 anos. Vai sim, ele foi, ficou três meses. Hoje ele viaja o mundo todo e o que mais me emociona nessa história é quando ele chega para mim com lágrimas nos olhos e uma frase que ele me falou que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, Glace, eu não sabia que com o meu inglês eu conseguiria percorrer o mundo. Como assim o seu inglês? Cada um tem uma desenvoltura diferente. Talvez você nunca fale inglês tão bem quanto o seu amigo, você vai ter dificuldades. Talvez você não consiga o mesmo desempenho de outros, mas isso não priva você de aprender, de progredir. E, gente, fala outro idioma, é uma coisa muito gostosa. Mexe muito com a sua autoestima. Então, tenha esse desafio em mente, sabe, de percorrer o mundo. Primeiro o seu mundo, esse mundo aqui dentro. Porque você consegue, se você quiser, sabe, se aproxima de pessoas que são autoastral, que vão te dar segurança, que vão te colocar para cima. Aprenda com outras pessoas. Gente, a internet está cheia de aulas gratuitas, maravilhosas. Hoje, falta de tempo não é mais desculpa, porque você pode usar a internet a qualquer momento. Dinheiro não é desculpa, porque tem cursos gratuitos. Então, eu estou aqui para convidar todos vocês a aderirem a esse projeto, meu inglês percorrendo o mundo. Então, assina aí o canal da Gleice no YouTube. Assina também o meu canal, Ana Paula Lima, palestrante. E você que é professor de inglês, pode levar esse projeto para a tua escola, na tua cidade. Gleice viaja o Brasil inteiro com esse projeto completamente inovador. E você que é aluno, pode estar ganhando muita coisa boa, assistindo aos vídeos da Gleice, assistindo as dicas que ela tem para te dar, que com certeza ela é muito bem preparada e você poderá aprender muito com ela. Vem percorrer o mundo com a gente.